Música Música Ele é Música É, não aperto nada Música Música É, acho que vai, esse vai Música 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 Por favor, Deus! Sou eu de nada! Vai, Calma! Só vem, Calma! 24... 21... 20... Vira num só caramba! 10... 10... Isso! 10... 25, 24... 23... É o roso, é o roso, tá? 20... 20... 30... 30... 30... 30... 30! 30... 30... 30... 30... 30... 31... É, eu acho que andamos aqui. 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 É, eu acho que andamos aqui.